Sury e Nietzsche amam vestir roupinhas. Também são os mascotes da Camila que tem uma confecção de moda pet. Com a chegada do frio, as encomendas não param por aqui. O dia pra mim tá curto. Tinha que ter mais de 24 horas pra eu conseguir entregar a demanda que tá tendo. A mãe dela, dona Dinorah, é quem corta os modelos. Já perdeu a conta das peças que faz por dia. Com esse frio aí, foi bom mesmo. Ele tá cortando mesmo. Muita gente imagina que cães com pelo alto, como Nietzsche e Assury, não precisam usar proteção contra o frio. Isso vale pra roupinhas e pra outras roupas de cama. Mas os veterinários dizem que isso é necessário. Porque como os cães de pelo baixo, eles também podem sim sofrer muito com a queda de temperatura. E alguns podem inclusive morrer. E as roupinhas, elas ajudam não só a deixá-los mais lindos e fofinhos. Também acabam evitando a proliferação de doenças que se desenvolvem quando a temperatura cai. Nesse frio, com essa frente fria, mudança tão brusca de temperatura, eles sofrem muito. Então tem que se proteger. Nós temos roupinhas que podem aquecer melhor que a roupinha de lã, a roupinha de soft, que é o tecido, aquele tecido que parece um cobertor. E o tecido de algodão. Esses três são os melhores tecidos pra vocês poderem escolher, pra poder colocar no seu pet. De maneira que não fique apertado, de maneira que não fique desconfortável. E pra aqueles que não gostam de roupinhas, o importante é proteger de alguma forma. A linda, por exemplo, ganhou uma cabaninha de cobertas numa cadeira. Tem outros bichinhos que dormem parecendo gente mesmo. Como todos sabem, os cães podem vir a ter quadros de gripe, eles podem ter quadros de pneumonia. E também eles podem ter um quadro que a gente chama de tosse do caniz, que seria aquela tosse seca. E já os gatos, eles têm a doença que nós chamamos de rinotraqueite. Então, sim, eles podem ter vários problemas de saúde em decorrência do clima. O importante é não esquecer dos animais, os de rua e abrigos principalmente. Todos estão precisando muito de doações. Se der, leve roupinhas, cobertores, deixe no carro. Muitos bichinhos procurando abrigo cruzam o nosso caminho nessa época. Eu deixo algumas peças no carro e quando eu vejo que tem algum morador de rua que ama o seu bichinho, eu entrego a roupinha pra ajudar, porque os bichinhos de rua também sofrem muito nesse tempo.